Olá galera do YouTube, esse vídeo especialmente estou fazendo para vocês, para dar satisfação a respeito dos últimos resgates que eu fiz. Algumas pessoas me perguntaram o que haveria acontecido com esses últimos resgates. Então está aí, o Juan ali que eu resgatei estava dentro de um saco de lixo, não tem vídeo ainda porque ficou dentro do meu computador que estragaram, mas vai ter o vídeo do resgate do Juan. E esses dois aqui tem o vídeo aí, alguém perguntou a respeito dos últimos resgates e aquele ali é, não sei se vocês lembram do cachorro da, como é que chama? Chau Chau. O único que sobreviveu é esse camarada aí, não tem outro não, os outros dois morreram, um morreu de início porque não suportou, aliás não, um morreu de início que estava com o olho branco, porque até a foto para vocês e o outro, a moça falou que ele falou, não sei se está vivo, aí eu tenho que procurar saber se ficou com o outro está vivo, aí eu não tenho certeza agora não, tá? Então esse daqui ó, aqueles dois estavam no meio da estrada gente, presta atenção aí, olha a carinha deles aí que vocês vão lembrar deles, é um casal, é um homem e uma mulher, vamos olhar as intimidades, não dá para ver para quem não, tá? Então esses daí são os últimos resgates que eu fiz, né? E o do Juan, ai meu Deus do céu, o Juan ainda não tem o vídeo no YouTube, tá? E nem na internet ainda porque o meu computador, estragaram o meu computador e o vídeo está dentro do HD, então não tem ainda, mas vai ter. O Juan foi abandonado dentro do saco de lixo, tá? Ele está aí recuperando, se vocês prestarem atenção, ele tem um problema nos pelos, olha ali, ó, tá vendo? Não, não, não morre não, tá? Ele tem um problema nos pelos. Essa cadelinha aqui pequenininha é aqui da região, tá? Para adoção, gente. E, bom, esse daqui que é do Chau Chau, meio marronzado, para! Chau Chau, meio marronzado, olha a cara, a cara, vê se vocês lembram, olha lá a carinha lá no vídeo que vocês vão lembrar. É um cachorro muito, muito, muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, tá? E, é, esses daqui os dois da estrada, é, é, porque é tudo preto, é um monte, tem sete, aqui não está tudo não, gente, são sete pretos no total, tá? É, olha lá, tem uma lá, ó, tem uma lá, é, aquela foi até resgatada por último, tá? Com um morador aqui, ela acompanhou. Então, gente, é muito, muito, muito preto, tá? Tem muito, se vocês quiserem adotar, tá? Olha como ficou gordo, realmente ficou muito bonito, tá? Muito bonito, olha para cá, olha para cá, muito bonito mesmo, olha aqui, tá vendo a cara? Olhem lá no vídeo que vocês vão lembrar da cara lá, porque para mim, eu não consigo ver muita diferença deles não, tá? Mas, esse daqui, essa daqui, ó, esse, essa, é uma mulher, dá para ver porque as patas são marrons, ó, ó, repara no detalhe das patas marrons, olha ali, ó, teve magra, teve com tosse, foi difícil matar os verme, e agora já estão naquele processo aí de engorda, né? De, de brincação, brincam muito, olha lá, brincam muito, né? Essa daqui é a coruja, é um resgate de quatro anos, cinco anos atrás, olha aí, gente, é um resgate bastante antigo, estou mostrando para vocês aí, é, eu cuido de, eu, protetora Márcia Liberando, eu cuido de muitos animais, ah, caiu minha ferramenta, que eu estou consertando aqui, ó, é, eu cuido de muitos animais que eu resgatei das ruas, e esses animais, eles não são resgate, após resgate jogado fora, não, gente, eles, quer ver, tem os pretinhos vindo lá, mais preto lá, eles, eu tenho que mantê-los, tenho que pagar a ração, né, a medicação, a assistência veterinária, muitas vezes eles têm que fazer os exames de sangue, para ver se está tudo bem, quando passar mal, ah, enfim, é, o trabalho não acaba, o trabalho do protetor de animais não acaba no resgate, não, gente, as pessoas adoram resgates, mas as pessoas geralmente não gostam de ajudar após o resgate, que é quando a gente vai ter o trabalho, né, e isso acumular as contas para pagar, então está aí, para quem pediu, aí está o Juan, essa pequenininha também teve com tosse, problema grande, que foi a tosse, ele brinca muito, tá, ele brinca muito, muito, é, está chegando mais pretos ali, no total são sete, sete pretinhos, sete pretinhos, total são sete pretinhos aqui chegando, ó, os mais pretinhos, são, é, eu não vejo diferença não, tá, é, aí é, é com vocês, vocês diferenciar, mas esse daqui é marrom, ó, se vocês repararem, ele é mais marrom, a diferença é essa, tá, no mais, eu não consigo ver diferença, tá, a diferença é essa, porque a mãe, antes de trocar o pelo, era marrom também, né, então, esse daqui é o chau chau, tá, o filete chau chau, é, esse aqui, peraí, ah, não sei, gente, que todo mundo parecido, a diferença é esse que está marrom aqui, então deve ser isso daí, bom, é, é complicado, porque é muito preto, tá, gente, então tá aí, gente, o Juan, o último resgate, está com tosse ainda, estamos tratando, é, eles todos vivem, é, nessa felicidade, gente, mas, gente, ah, por trás dessa felicidade, desses animais bonitinhos, que ainda estão em tratamento, mas dá pra ver, é, melhoras significativas, é, são animais que foram abandonados, tá, gente, todos abandonados, principalmente os pretos, vocês podem ver que tem muito preto aqui, área rural tem cocô de boi, tá, porque tem muito boi aqui, e, eles, eles foram descartados, esses animais aqui, e, por trás desse trabalho de, de resgatar uma responsabilidade que não é minha, tá, não é, é, existe muita, muito trabalho, muita despesa, gente, tá, e eu preciso de ajuda, porque eu não sou milionária, não doei na loteria, e já doei tudo que eu tinha, né, em prol dos animais, e hoje, eu vivo numa situação, é bastante precária, tá, é, esses animais não teriam chance nenhuma nas ruas, com certeza, e as adoções, as pessoas não adotam os pretinhos, a grande verdade é essa, né, não adotam os pretinhos, aquele ali, o filhote tchau tchau, ó, é o, é o marrom, é o marrom, é difícil, difícil, é, ver diferença aqui, porque tá todo mundo muito preto, são lindos, né, gente, olha que coisa linda, é, foram recuperados, né, de situação em termos de maus tratos, né, tão gordo aí, você vai ver as cenas, né, no outro vídeo, que não tava exatamente assim, então, essa daqui também teve muita tosse, também recuperada, olha como eles estão ficando bonitos, olha, mas estão ficando, mas estão ficando grandes, olha, olha que gorda, eles estão ficando grandes, é que o Henri, é um Henriçauro também, um resgate desse ano, agora, 2017, tá, gente, então não vou me alongar muito no vídeo, não, vocês desculpem, o Cocô de Boia, que é área rural, eles têm direito a esses passeios, que é muito, olha aqui, gente, eles ficam muito felizes nesse passeio, a roupa, vou tirar essa roupa hoje, que já tá suja, né, meu filho, eles têm direito a esse lazer, esse daqui é tudo felicidade, gente, olha aqui, ó, felicidade, tá, vivendo em situações aqui, porque eu não tenho dinheiro, gente, eu sou pessoa humilde, né, moro numa casinha humilde, e como já sofri críticas, dizendo que a ração que eu dou é ruim, realmente a ração que eu dou é a ração mais barata, porque eu não tenho condição de comprar uma melhor, mas o que vocês, vocês podem ver aqui, eu vivo, não existe nada de ensaiado, isso é que eu vivo aqui, como eles vivem, tá, eles não têm a ração mais cara, eles não têm a casa mais bonita, mais bem estruturada, mas eles têm uma coisa que muitos cães, às vezes, presos em apartamentos luxuosos, não têm, eles têm aqui o direito de viver em liberdade, mesmo que você não fique sempre, de vez em quando eu prendo, mas direito de ser feliz, feliz, ter essa felicidade, gente, olha aí, ó, olha lá, tá, eles são muito felizes, graças a Deus, né, eu falo assim, nós não somos ricos, não, mas nós somos felizes, porque pra ser feliz, é, não precisa ter luxo, né, gente, precisa ter alimento, claro, saúde e alimento, e isso daí, vocês estão vendo que eles têm saúde, né, saúde, olha, olha que lindo, e muita saúde, e, né, e amor, e por isso que vocês estão vendo aí, ao vivo, essa cena, não, filho, tem que tirar essa roupa, porque essa roupa tá feia mesmo, aparece aí no YouTube com a roupa feia, suja, né, então vocês me desculpem, gente, realmente, eu sou uma pessoa humilde, eu ando de sandália havaiana, é, eu, eu, eu dedico a minha vida aos animais, então, eu não tenho, é, eu não tenho nada, eu não tenho nada, a não ser o amor mesmo, o coração por eles, tá, e, e sou muito feliz vendo eles felizes, e tem cuidado, eles são felizes, então, esse aqui é o filhote de pandora, pra quem perguntou, tá aí, ó, tá aí, ó, tá, o, o, marrom, 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 é porque todo mundo aqui é muito parecido, eita, meu Deus do céu, é a disputa, né, filho, preencher a atenção, olha aqui, o moito bonito, mulher, deixa eu ver, mulher, mulher, é difícil de ver o sexo deles, vamos ver a barriga, vamos ver a barriga, bom, tá aí, ó, agora a gente tá brigando, não bate nela, não bate nela, não bate nela, acabou, bom, gente, acabou a festa deles aí, muito obrigada por tudo, acabou tá a minha briga, né, tá, vamos começar tudo de novo, então, gente, muito obrigada por tudo vocês aí, continuam aí assistindo aí os nossos vídeos aí, sempre vídeo de animais, de recuperação, de resgate do nosso trabalho, dá aí um likezinho, gente, por favor, não é porque é pretinho de pobre, é pretinho vira lata, não merece, um likezinho, eles já sofreram, já foram abandonados, dá um like aí, se inscreve, pede pros seus amigos se inscreverem no canal, porque também ajuda a gente, tá, ajuda esses animais aí, ajuda eles a botar comida no pote deles, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, beijinho e tchauzinho.